Música Menos um dia aparecer Uma hora a mais não dá Há segurança pra viver Há esperança pra sonhar Esperam o amanhã Mas já é tarde demais E acorrentam nossas mãos Pra história se acabar Ninguém consegue viver assim Ontem, um agora e um depois São só palavras pra ficar Escuro, vazio, a frente Que restou, logo vou chegar Esperam o amanhã Esperam o amanhã Mas já é tarde demais E acorrentam nossas mãos Pra história se acabar Ninguém consegue viver assim Ninguém parece estar feliz Ninguém consegue viver assim Olha as suas cores Como eu, elas estão Elas se parecem Estar bem em suas mãos Cuida do jardim Não espere que eu lhe dê Flores, pois Esses as cores que eu lhe dou Esperam o amanhã Esperam o amanhã Mas já é tarde demais E acorrentam nossas mãos E acorrentam nossas mãos Pra história se acabar E acorrentam nossas mãos Ninguém consegue viver assim Ninguém consegue viver assim Não ninguém, não ninguém Olha as suas cores Como eu, elas estão E acorrentam nossas mãos Elas se parecem Estar bem em suas mãos Cuida do jardim E não espere que eu lhe dê Flores, flores, as flores Que eu lhe dou Irão morrer Flores 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 Amém.